O cu também não existe Hoje eu vou mostrar a nossa produção Vamos? O cu também existe Te beijei na beira do mar Fiz você, mas não posso Vem rapidinho, por favor Eu acho tão chatinha a sua A ausência, amor Deus mandou dizer Que tem a paciência no branco É pra você usar Vem do mar Vem do mar A lua chora Chora Vem pro mar Vem pro mar Que a lua chora Chora para ver o sol Te beijei na beira do mar Fiz você, meu rei Te beijei na beira do mar Fiz você, mas não posso Se sou rainha pra você Nesse castelo de areia Vou viver Vem me namorar Que a vida é passageirinho Para se ver passar Vem do mar Vem do mar Que a lua chora Que a lua chora E a lua chora Chora Vem pro mar Vem pro mar Vem pro mar Que a lua chora Chora para ver o sol 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 O que é isso?